Hoje eu vou mostrar como você pode fazer o reset do seu Poco F5, apagar todos os dados e configurações e voltar para a configuração de fábrica. Tá meio óbvio aqui que vai apagar todos os dados, então lembra de salvar aí as suas fotos, vídeos, contatos, fazer o backup do WhatsApp, faz tudo, faz o backup de tudo porque ele vai, obviamente, apagar todo o seu aparelho. Bom, então com ele em mãos aqui, eu vou descer a barra aqui de notificação, né, descendo pelo lado direito e vou apertar aqui no botão de configurações. Ou você também pode vir aqui e abrir configurações, vai em sobre o telefone, descendo aqui tem uma opção de redefinir dados, eu vou entrar nela e aqui eu vou apertar em apagar todos os dados. Vou colocar aqui no meu padrão, coloquei um bem simples, quem está perguntando se eu quero fazer o backup, tá, eu sugiro que você faça, eu não tenho nada nesse aparelho no momento, então eu já vou apertar aqui em redefinir dados. Vai aparecer essa mensagem aqui de atenção que vai apagar todos os seus dados e tudo mais, músicas, fotos, anotações, tudo. Eu vou apertar aqui em avançar, ele vai aparecer uma outra mensagem, né, ou seja, você tem que ter certeza que você quer apagar aí o seu Poco F5. E agora eu vou apertar aqui em ok. E pronto, agora é só aguardar ele terminar o processo aqui, que quando ele ligar, ele vai voltar aí para a configuração de fábrica. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de clicar ali no botão de gostei para fortalecer esse vídeo e de se inscrever aqui no canal para acompanhar os vídeos sobre smartphone e tecnologia.